Tivemos três ocorrências, uma conduzível que sobrou influência de álcool, uma ameaça e uma lesão corporal. Pode dar um pouco mais de detalhes para a gente sobre as ocorrências. Então, essa de lesão corporal foi um cidadão, um jovem veio agredir a avó, cidadão é o usuário de drogas, queria retirar pertences da residência para vender, para obter dinheiro para comprar drogas. Ele foi conduzido e entregado a Delpol. E a senhorinha chegou a ser lesionada por esse cidadão aí, porque agarrou com força, precisou até ser medicada até o pronto-adendimento. E essa segunda ocorrência de direção perigosa, onde um caminhoneiro alcoolizado, veículo pesado, foi informado para a UPM via celular de plantão, que o cidadão, fazendo manobra perigosa, um caminhão pesado nessa cidade, e a guarnição conseguiu localizar e prendê-lo, onde foi constatado a embriaguez. E também tem outra ocorrência de ameaça, onde o desentendimento de pai e casais separados, né, e pegar o filho para casa, levar no dia de visita, né. E aí houve um desentendimento, o cidadão veio ameaçar a mãe da menina aí, e também foi conduzido para a delegacia. Lembrando que todas essas ocorrências aconteceram aqui no município. Sim, município de Alto Grácio. E qualquer operação vocês podem ser acionados? Com certeza, estamos aí à disposição, o telefone 99710038, né, qualquer situação é só ligar e a gente está pronto para atender.